Pessoal, estou aqui na área externa, finalizando o teste de uma máquina, vou mostrar para vocês uma coisa interessante, para os equipamentos que tem controle remoto, com a momento de carga inclinômetro, aquela caixa que é integrada, que comunica com o controle, você tem a opção de apertar aqui o botão up e down, aí você tem aí os parâmetros de inclinômetro, transversal e longitudinal, pressão, cilindro de elevação, inclinação, posição do ângulo da lança, e você consegue ver, é esse aqui que eu gostaria de mostrar, hora e data, se precisar de ajustar, você tem que entrar nas configurações, para poder ajustar, aí os parâmetros aqui, modificar minuto, modificar hora, modificar dia, mês, ano, por exemplo, 23, beleza, aí você vai lá no 15, é sair e salvar, aí eu posso ligar o controle, aguardando o reset, vou dar aqui o reset nele, ele vai mostrar aqui para mim, se eu apertar o botãozinho na lateral dele, a data e hora correta. E aí